É oficial, Thiago Silva é jogador do Fluminense, o torcedor estava numa expectativa enorme para que fosse publicado no site do Flu, nas redes sociais, essa contratação, depois de na última sexta-feira ter sido noticiado por vários companheiros da imprensa, agora, terça-feira, dia 7 de maio, é oficial, Thiago Silva está de volta à sua casa, um jogador que fez história no clube, é ídolo do Fluminense, é ídolo do Fluminense, jogou entre 2006 e 2008, além de ter jogado toda a sua base, ter feito toda a sua base no Fluminense e ele ainda volta com futebol para jogar, com capacidade de jogar futebol, que é mais importante, e outra, o Thiago Silva volta em um momento que o clube, o time precisava demais, o time precisa muito de um zagueiro e o Thiago Silva pode, barra deve ser esse cara, deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação porque a volta do monstro será tema desse vídeo, Quero abrir aqui um espaço para dizer o seguinte, hoje a gente está vendo aqui a imagem de 2008, o Thiago Silva, eu comecei no jornalismo em 2009, então 2008, 2007, 2006, a trajetória toda do Thiago Silva com o Flu, eu vivi ainda como torcedor, E como torcedor de arquibancada, posso falar que esse cara era meu ídolo, ele é ídolo do Fluminense, pelo que ele jogou e pelo respeito que ele demonstrou com a camisa do time, por ter sempre sido o melhor zagueiro do futebol brasileiro, enquanto aqui esteve com a camisa do Flu, é um nível impressionante de futebol, E acho que ele conseguiu, apesar dele ter, entre aspas, explodido tarde, porque ele só começa a jogar no Fluminense aos 22 anos e dali ele desponta para ser o melhor zagueiro do Brasil e um dos melhores do mundo já no Fluminense, E depois concretiza isso tendo sido um dos melhores zagueiros do século no futebol europeu, portanto a gente pode falar também da história, e sem dúvida nenhuma, Um dos mais técnicos zagueiros da história do futebol brasileiro, o Thiago Silva, ele concretizou tudo aquilo que a gente projetava dele enquanto aqui no Fluminense, Acho que isso é muito legal, e isso também aumenta o carinho da torcida com ele, porque ele sai com o torcedor do Fluminense, dizendo que ele era o melhor zagueiro do Brasil, Que era um dos melhores do mundo, e isso fica comprovado a partir da sua chegada no Milan, com título italiano, depois com títulos e mais títulos e mais títulos no Paris Saint-Germain, E o título maior da carreira dele, que foi a Liga dos Campeões da Europa com o Chelsea, quando ele chega para ter o contrato de uma temporada, Encanta o torcedor do futebol inglês, encanta a crítica inglesa que é tão ferrenha, que é tão crítica, podemos dizer assim, Para se tornar um zagueiro que jogou uma barbaridade também com a camisa do Chelsea e também se transformou em ídolo. O Thiago Silva, no Fluminense, na primeira passagem, para a gente atualizar os números, jogou 146 partidas, Venceu 61 jogos e fez 14 gols. O último jogo dele com o Flu, 7 de dezembro de 2008, empate com o Empatinga no Maracanã pelo Brasileirão. Deixou o Fluminense numa sequência aí de 4 partidas, sem perder, e deixou aquela saudade, aquele sentimento de que um dia voltaria. Ele mesmo tinha falado isso várias vezes, de que um dia voltaria e efetivamente voltou. Como eu falei, o Thiago Silva ficou dos 11 aos 18 anos nas categorias de base do Fluminense, em Xerém, até sair para o RS Futebol e depois construir a sua carreira voltando ao Flu em 2006. Tecnicamente falando, eu acho que não existe qualquer preocupação, porque o Thiago Silva vai entregar. Especialmente um time como o Fluminense, que quer sair jogando e que sai bem jogando com a bola nos pés, o Thiago Silva, ainda aos 39, talvez seja o melhor zagueiro passador que tem. Ele acha o passe, ele tem a tranquilidade da orientação dos companheiros, ele joga muita bola. Ele é um craque, não é todo zagueiro que a gente fala que é craque, o Thiago Silva ainda é um craque. E ele vai completar 40 anos em 22 de setembro. Não deixa de ser uma preocupação. Fisicamente, eu não acho que o torcedor do Fluminense tenha dúvidas de que o Thiago Silva vai conseguir jogar. Nessa temporada no Chelsea, por exemplo, o Thiago Silva fez 35 jogos, sendo 28 jogos da Premier League. Nesses jogos, ele atuou em uma média de 81 minutos. Então, não é que ele precise ser substituído em todas as partidas, como, por exemplo, acontece com o Felipe Melo. Fisicamente, ele não consegue aguentar o jogo todo. Eu ainda acho que o Thiago Silva tenha o poder de recuperação, lógico que não como ele tinha antigamente, e não acho que ele possa ficar exposto o tempo inteiro a ter que ficar correndo para trás, correndo atrás do zagueiro em contra-ataque. Se isso acontecer, até ele, que é um zagueiro fora de série, vai ou pode sofrer. Porque é difícil você sustentar, do ponto de vista atlético, essa correria constante. Se tiver que dar oito tiros para trás por tempo, vai ser duro. Se o Fluminense voltar a marcar, como marcou em boa parte da trajetória na Libertadores e boa parte do período do Fernando Diniz. Nem se, quando não conseguia a recuperação da bola lá no ataque, voltava para marcar em bloco baixo. Tanto é que o Cano, várias vezes, fica na intermediária para trás, marcando. Porque é o estilo do Fluminense de marcar. Na hora de se compactar na defesa, faz muito assim. E aí fica mais tranquilo, do ponto de vista atlético, para os zagueiros e para quem está na última linha, não ter que ficar correndo muito. E é lógico que vai existir, e teremos momentos, em que o Fluminense vai marcar na frente e o Thiago Silva vai ser exigido ou cortar a linha de passe, como ele faz brilhantemente, como poucos na história do futebol mundial, ou, eventualmente, ter que correr para trás. E aí vai, no mano a mano, ter que, mais uma vez, colocar a sua técnica para jogo. Até engraçado, né? Olha só, essa imagem aqui é de 2008, e essa foto do Thiago Silva agora é essa recente. O cara parece que não envelheceu, né? Ele se cuida muito bem. O Thiago Silva tem demonstrado, nos últimos anos, que é um profissional do mais alto nível. Não só nos últimos anos, na carreira toda, mas agora, quando a idade bate, a gente percebe que ele é um cara do mais alto nível. O Thiago Silva assinou o contrato por duas temporadas. Por dois anos, não necessariamente duas temporadas, porque ele fica do meio do ano 2024 até o meio de 2025 e depois até o meio de 2026. Isso significa que o Thiago Silva estará, logicamente, no Fluminense, para o Super Mundial do ano que vem, que é um dos grandes objetivos do clube. É lógico que é muito difícil ser campeão do mundo. Pô, quantos times maravilhosos da Europa vão jogar esse Mundial, esse Super Mundial. Mas é melhor você ter o Thiago Silva com você do que não tê-lo. E o Thiago Silva volta para, caso o Fluminense continue vivo na Libertadores e na Copa do Brasil, volta para jogar, especialmente na Libertadores, todas as fases mata-mata da competição. Na Copa do Brasil também, jogar mata-mata um pouquinho mais avançado. Eu acho que o torcedor do Fluminense tem que estar super, mas sim, super, super feliz. Porque o Fluminense estava precisando de um zagueiro, né? A zaga atual do Fluminense, e eu acho que o Fluminense continua precisando de um zagueiro. Eu fico imaginando que seria uma zaga formada por Thiago Silva e Nino. Seria um negócio, assim, estratosférico, porque a combinação da velocidade do Nino com a qualidade do Thiago, como funcionou também no ano passado com o Felipe Melo e que transformou o Fluminense campeão da América pela combinação dos dois, seria ainda mais potencializada essa capacidade do Nino ao lado do Thiago Silva, mas o Fluminense, na minha visão, vai continuar precisando de um zagueiro. Será que o Fluminense vai formar uma dupla com o Thiago Silva e o Felipe Melo? Ou o Thiago Silva e o Felipe Andrade, se ele conseguir se desenvolver ainda mais como zagueiro? Pode ser. De qualquer forma, na minha visão, o Fluminense vai ou precisaria ir ao mercado ainda para trazer um cara para formar a dupla com o Thiago Silva e ter aí o Felipe Melo, o Thiago Santos, o Manoel, o Felipe Andrade, talvez até o Antônio Carlos como alternativa. Mas a gente sabe que o dinheiro também não é infinito e que talvez o Fluminense não tenha condições financeiras de fazer um movimento desse. Então, vem para solucionar um problema que existia, vem para aquecer o coração do torcedor que ama o Thiago Silva e que estava ali meio, ah, pô, o cara não volta nunca, meio irritado, mas agora passou, ele voltou. Então, se existia algum risquício ali de, sabe, de, pô, de chateação por ele ter em alguns momentos tido a oportunidade de voltar e não voltado, não ter voltado, agora isso fica para trás. E eu quero abrir um parênteses rapidinho para falar do Mário Bittencourt. Eu estava vendo o balanço do Fluminense, eu não tenho, assim, não sou um cara dos mais entendidos. Quando eu olho e vi que, do ponto de vista financeiro, o Fluminense continua tendo problemas, então eu não vou analisar aqui a questão financeira, vou analisar a questão do que o Mário Bittencourt conseguiu fazer nesses anos de retorno dele ao Fluminense. Ele entendeu muito, muito bem algumas das carências da torcida e conseguiu recuperar muito da autoestima do torcedor antes mesmo das conquistas. Então, quando ele traz o Fred de volta lá atrás, ele consegue agrupar o torcedor de novo no clube, consegue fazer com que o Fred, com a sua postura vencedora, contagiasse, né? Do ponto de vista positivo, lógico, contagiasse o ambiente para que transformasse o ambiente do clube em mais competitivo. Eu conversei com isso, sobre isso com o Fred, inclusive, tem mais ou menos um ano, nós nos encontramos em um evento, falei sobre isso com ele, ele, enfim, lógico, né? Não quis absorver para si essa responsabilidade, mas ele entende e comentou, pô, porque ele sabe da força dele, lá ainda quando jogador e depois dele como dirigente e de ter trazido o Marcelo, de ter trazido caras que, no caso do Marcelo, muito identificado com o clube, ter trazido caras vitoriosos, como o próprio Felipe Melo, que eu fui contra a época, o Fábio, que eu achei que também não teria tanto a contribuir, e contribuiu muito, ter montado um time vencedor, ter, assim, não é só pela montagem de um time vencedor, mas ter montado um, até na hora de escolher o Fernando Diniz, que foi um cara que trouxe o torcedor também pela forma de jogar de volta para as arquibancadas, de ter o prazer de vir o time jogar e depois ter conquistado como conquistou, eu acho que o Mário Bittencourt, ele tem muitos méritos nessa recuperação do Fluminense enquanto conexão com o seu torcedor, pelas escolhas que fez, pelas contratações que fez. O quanto que isso vai onerar o clube no futuro, aí a gente vai ter que esperar um pouquinho para analisar, mas agora, pensando principalmente na questão emocional, sem dúvida nenhuma, foram movimentos muito acertados do Mário. E aí, cara, eu acho que agora é o torcedor do Fluminense, o Thiago Silva, ainda como informação, pelo que foi divulgado pelo próprio clube e pelo próprio Thiago, vai encerrar sua trajetória no Chelsea agora, no final de maio, vai chegar ao Fluminense na segunda quinzena de junho, e só poderá estrear a partir do dia 10 de julho, quando será reaberta a janela de transferências. Então, é possível que no meio de julho, o Thiago Silva esteja de volta nos campos com a camisa do Fluminense, mas ele já estará no clube treinando antes disso. E é só alegria que ele possa devolver no campo toda essa expectativa que o torcedor tem em cima do futebol dele, que é colossal, é gigantesca, é um absurdo, é um craque. E eu falei, acabei nem abordando o título do vídeo, né? O melhor zagueiro do futebol brasileiro. É, para mim é o melhor. Assim, você tem grandes nomes aqui, você tem jogadores de seleção, como Gustavo Gomes, Murilo, Fabrício Bruno, jogadores de suas respectivas seleções, entre outros, eu não vou aqui elencar todos, ele é o Ortiz, você viu que eu falei três ou dois zagueiros do Flamengo, dois zagueiros do Palmeiras. Você tem grandes nomes na zaga do futebol brasileiro, mas tecnicamente não há ninguém que seja como o Thiago Silva, há ninguém. Então, ele é o melhor zagueiro, será até que se prove o contrário. Ele tem esse benefício da dúvida. Ele conquistou o benefício da dúvida, que para mim não é dúvida, mas que alguém possa ter, de que ele é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Thiago Silva, seja bem-vindo de volta à sua casa. Eu, pessoalmente, fiquei muito feliz. E tenho certeza que a torcida do Fluminense está feliz da vida também com esse retorno. Deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação. Um forte abraço e até a próxima.